Ela falou, ela falou pra favela então Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no samba É o DJ Eliasca, ou cê tá no beat, porra Deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leite, quer leite, quer leite, quer leite Os cara é mais falado que a seleção brasileira A tropa dos cria é o foco das solteiras A tropa dos cria é o foco das solteiras A tropa dos cria é o foco das solteiras Os cara é mais falado que a seleção brasileira A tropa dos cria é o foco das solteiras Ela falou, ela falou pra favela então Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no samba É o DJ Eliasca, ou cê tá no beat, porra Vem se eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leite, quer leite, quer leite, quer leite, quer leite Os cara é mais falado que a seleção brasileira Os cara é mais falado que a seleção brasileira A tropa dos cria é o foco das solteiras A tropa dos cria é o foco das solteiras A tropa dos cria é o foco das solteiras Os cara é mais falado que a seleção brasileira A tropa dos cria é o foco das solteiras Os cara é mais falado que a seleção brasileira